O primeiro ponto é em relação ao uso de máscara, né? Gente, é obrigatório, não tem pra onde. Vários estabelecimentos, vários não, é pra todos os estabelecimentos só aceitarem com o devido uso de máscara, mas já é ciência de alguns, é até do próprio pastor, que tem irmão que chega aqui tira a máscara, tem irmão que prefere ficar sem máscara e não fica sem a... já ouvi demais sair tanto no trabalho então se a pessoa não fica sem a, então porque está com alguma comorbidade, então não pode nem estar aqui, né? Então, a respeito do Covid-19, a doença causada pelo coronavírus transmite principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm vírus e são expelidas pelas pessoas infectadas elas entrem em contato com as nossas vias aéreas e o novo coronavírus pode começar e se multiplicar no nosso corpo a gente já viu que a multiplicação dele é enorme, né? pode afetar vários órgãos externos e se eu estiver conversando com o pastor Eliseu se nós dois estivermos sem máscara, vai estar o nível de infecção vai estar muito muito alto, a probabilidade de infecção está muito alta já um usando máscara já diminui, mas os dois usando reduz bem ainda, entendeu? então vamos pegar essa ideia, continuar com isso não vamos vacilar, vamos continuar assim em relação à higienização ele fala que para a higienização das mãos sem sujeiras é necessário o uso de água e sabão por pelo menos 20 segundos e se as mãos estiverem com sujeiras visíveis nas unhas um pouco, usar 40 a 60 segundos é mais dar uma reforçada maior na relação da nossa própria limpeza pessoal isso é um dado, é um pedido também tudo isso aqui, tudo é relacionado ao MS a Organização Mundial de Saúde é em relação ao uso de álcool em gel, né? temos alguns, temos uns tótens de álcool em gel temos álcool em gel aqui até aqui é o líquido mais de grande uso então uma forma de minimizar o vírus é usando o álcool em gel 70% para higienização de superfícies, objetos e mãos então gente, vamos dar um apoio em relação a isso aí não é, onde eu trabalhava tinha um gerente industrial há uns dois anos atrás que na hora que pegava na mão da pessoa pegava, pegava um vidrinho de álcool em gel e passava o pessoal achava isso ali, falta de educação, né? mas hoje não é falta de educação você ter o contato claro que aperto de mão não é mais aceitável, né? mas tocou, passou álcool em gel não é falta de educação o pessoal não vai ficar dizendo meu Deus do céu meu Deus do céu essa pessoa não quer pegar na minha mão mas vamos assim, né irmão? em relação ao distanciamento social o pastor Reinério ele quer que isso aconteça quer que a gente respeite a posição das cadeiras, dos lugares não fique arrastando cadeira, puxando um amigo que trouxe um amigo eu trago um amigo meu aí ele tem que sentar do meu lado rapaz, o cara a pessoa já mora não mora na mesma casa que eu pra que eu vou ficar grudado nele? o pastor Reinério até que aceita pessoas da mesma família que estejam lado a lado, né? mas pessoas de domicílios diferentes não seja recomendado porque também pra não dar uma margem pra outra pessoa ah, se eles estão de lado a lado então também eu posso ficar do lado do meu colega isso vai dando margem isso vai criando e de repente vai estar todo mundo junto então vamos manter o distanciamento social em relação ao cumprimento a forma de cumprimento a gente vê que tem muita questão de soco tem gente que não é a favor dando pato sem ovo dando soco nos outros mas até teve uma situação no ano passado no começo do coronavírus teve uma reunião na Alemanha e a Angela Merkel que é a mulher mais poderosa do mundo e uma das pessoas mais poderosas do mundo a chanceler é alemã ela foi cumprimentar o ministro interior não foi cumprimentar ele só tudo bem eles riram no momento eles entenderam a situação então não é falta de educação você não apertar a mão do seu irmão não é falta de educação você apertar a mão do seu colega isso é uma questão de cuidar de si cuidar dele você não sabe também se está contaminado como também não sabe se ele está o vírus demora às vezes até 4, 5 dias para se manifestar no seu corpo então uso de escada e rampas são lugares que a gente pode ter ciência que aqui na igreja é muito tocado o corrimão da rampa então fez e e assim questão de segurança mesmo o corrimão está lá para você pegar e apoiar e facilitar a sua descida você desceu ou subiu mas nesse momento você usou o corrimão as pessoas até de mais idade que tem que usar um apoio por favor depois que desceu ou subiu faça um álcool gel na mão tem lá embaixo tem aqui em cima pode fazer usufruir disso aí para você cuidar de você mesmo você não sabe quem passou por ali e em relação ao encerramento do culto encerrou gente passeio irmão tchau tchau vamos embora não é ficar o tumulto aqui e a aglomeração o pastor não quer aglomeração aqui dentro da nossa igreja não é certo aí está lá o que irmão o que irmão o mistério aqui cantando irmão o que o que não está entendendo espera aí tira a máscara aí o outro tira a máscara para falar e pronto já é o suficiente então vamos evitar esse tipo de situação são pequenas escolhas que a gente faz que acaba criando uma bola de neve então vamos ter cuidado com relação a isso em relação aos sintomas irmãos sentir o sintoma não venha tem gente ou aconteceu lá no trabalho foi assim a pessoa chegou lá Joaquim rapaz eu criei um teste do covid aí eu tu está com quantos dias de sintomas ele aqui 15 dias eu não você já está curado por que que tu não veio antes ele não estava esperando piorar tem pessoas que você estava esperando piorar ele pode estar sintomado pode ter contaminado um bocado de gente no setor dele então vamos ter cuidado com relação a isso gente isso aqui é um cuidado que você vai ter com você mesmo com a sua família nós com certeza temos contato com alguém que tem alguma comorbidade alguém com algum problema respiratório então vamos ter cuidado com relação a isso é porque a gente está cuidando dele aí está lá tem um ser humano lá que eu estou lá no trabalho que eu fico visualizando ele observando ele e eu já taquei algumas advertências nele eu estou com vontade de pegar de novo para dar uma suspensão nele que é a questão do uso da máscara o indivíduo não vou falar porque eu ia falar aqui o indivíduo o elemento ele chega para almoçar simplesmente tem um lugar lá que a gente apõe o capacete fora do refeitório ele vai e tira o capacete e atira a máscara e entra no refeitório sem a máscara eu fico observando ele aí mas deixa quieto essa semana eu ainda pego ele mas vamos pensar no próximo isso é uma medida gente que o pastor René está pedindo para vocês pensarem em vocês pensar no próximo pensar nos seus coletivos que aqui temos perdemos alguns irmãos da igreja de Teresina do Piauí do Brasil mas a gente não tem a vontade nenhuma claro de perder alguém daqui de dentro do nosso meio então vamos ter esse cuidado e é esse que eu o meu recado que eu tenho para vocês agradeço a oportunidade em nome de Jesus do Piauí